Olá pessoal esse é o Spartini Dark e bem-vindos a NEO! Continuamos aqui com o nosso Samurai, esta partida não andava para abrir aqui não, no último episódio estivemos aqui à volta deste terreno aqui e já sei que tem que ir alguns para ali para aquela torre, agora é uma pecaria que é sempre que andamos aqui às voltinhas os gays dão spawn e temos que os matar novamente ou tentar esquivar, que também pode ser uma opção tentar esquiva-los para não estarmos sempre a lutar, mas é bom matar até porque dá... ou então falhamos, dá bastante experiência quando os matamos e vão sempre deixando aqui os drops de melhor equipamento e tal... Oh man, a cabeça apeste-te logo cabrão! Olá! Fique-te aqui com estes dois... Oh man, eu não acertou! Estás cansado? Estás cansado? Estás pesquinho, pá? Quanto sei que é? 1,2,3,4 não era? Ué... os gays não são difíceis de matar... a gente é que às vezes tem que ter aqui mais cuidado, cara! Eu de vez em quando destraio-me e depois ficamos ali sem a stamina e acabamos de pôr um rei feito de párofos. Vamos aqui ver se este é alguma coisa. Temos de ter cuidado aqui com os telhados também, que eles partem, são carassas, destas casas velhas. Temos de ir para ali, não é? Onde é que é para subir? É alguém em baixo? Hello? Temos de ser assim. Temos de ter ouvido alguém. Vamos destruir isto tudo. Não vou até se brincar contigo agora. Vamos subir já para ver se consigo chegar, acho que era o barco, tinha de ir para o barco. Eu não me lembro. Tinha de ir ali. Tinha de ir para o barco. Não sei exatamente. Olha o gás. Aqui eram dois. Tem de ter cuidado aqui. 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 Vamo lá uma. É para eu enxerir na gise. Vai ser bem? Obrigado. Gosto cabrão. Aí está. Está grande. Dos jorricinhos. Ok. Não é nada. Essa luz. Normal. Aqui. Vem um monstro. Não vai perceber não. É. Os anixos não usam palmas sempre. É aqueles... Mostros maiores. Oh! Olha! Ui! Que cara essas! Aqui, 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 aqui! Um, dois e três! Ah, tens muito abaixo! Boa! Vamos lá para baixo para dizer que tens morrido. Veste? Não? É para ali, né? Ah, é de outra vez saltar lá de cima! Lá de cima havia... Ah, tem que ir ali matar aquela merda, pá! Como é que eu vou lá para cima? Para onde? Vou apanhar aqui isto! Ah, não, não posso ir aqui se não morro! Ui! Não, não tenho esta! Ah! Vamos aqui! Olha aqui tem um gajo daqueles... Aqueles maus fortes! Tem um x ativo, não tem! Melhor não ir! Melhor não ir para ali! Se não vamos morrer! Não! 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 Agora não tenho aqui nada! Agora estava aqui um bicho! Muito grande! Olá! Ah! Boa, boa, boa! Deixe-me ser que eu goste! Toma logo! Ok, mais... Ui! Peguei a coisa! Aqui está! Vou dar mais qualquer coisa! Aqui está! Caraca! Espada! Pega tudo! Mantido! Boa! Mantido está bom! Deixa mais aí cair com a espada! Não dá para subir aqui não? Vem que eu subo! Até aqui uma passagem! Hum... Que vai ser! Não! Estas escadas aqui estão! Estão partidas! Aqui está um bocadinho! Não temos caminhos senão ficamos sem... Hum... Que vai ser! Não! Estas escadas aqui estão... Aqui está um bocadinho! Não temos caminhos senão ficamos sem... Fogo! 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 Fogo!! Belliger! Fogo! Tenho potes, caraças! Afoste, afoste! Ah, um potes, um potes! Boa, boa, deixa aí! Que merda! Que merdinha mesmo! Não posso te acertar aqui, não? Aqui na cabeça! Que merda! Ui, caraças, está tão rápido! Que merda! Oh, mas estúpido! Vamos aqui tentar matar isto! Epá, nível 3! Nível 3, é preciso ter cuidado! Ah! Ah! Caraças! Caraças! Que merda! Não tenho nada para encher! Tem que ser assim devagarinho! Devagar, devagarinho! É que você vai longe! Já dizia a tartaruga! Toma! Ai! Ai! Isto, tira! Boa! Boa! Ok, apanhamos uma armadura! Não sei se é mais forte ou não! Tem que ter até só o peso! Da outra vez não vi a porqueria do peso! E 175! Ah, pera! Uuuu! Sete nu! Não, abaixa! Ele abaixa! Ok, aqui não tenho nada! Não tenho nada para subir! Ia, iá! Este é o melhor! Eu até estou ali! E o machado não importa! Ia, vamos para o machado! Estou mais familiarizado com isto! Mas esta é bem melhor! 127! Ah, mas que engarda! Fiche! Posso pôr o arco aqui, se calhar! Vamos pôr este arco! Ah! Mas dá 14! Observação da armareita! Aumenta a defesa! Mas o que é que será melhor? Não sei agora, pá! Equipado! Nidor! Está a nível 5! Isto está a nível 6! Isto era aquela que apanhámos logo aí nisso! Se calhar a outra é melhor! Dá 11 de vida! Eu vou para a outra! Ok! Aqui! O que é que temos aqui? Ui! Estamos a ficar muito rápido! Mas isto... Mas deixo muito, pá! Mas pronto! Este ultimamente estou aqui um bocadinho! Ok! Hummm! Que maravilha a quantidade! Deixe-se mais um bocadinho! Isto é só 19! Não é? Vamos para esta então! Aqui a nossa defesa! Deixe-se que tenhamos ali atenção ao peso! 33! Sobe a defesa e ficamos mais leves! Que é o que a gente precisa! Para ficarmos ainda mais rápidos! Nice! Ok! Hummm! 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 Estássórias 2! Hummm! Pode ser esta! Ok! Estássórias 2! A gente está a mexer agora! Aqui é o tal que há de aparecer! Hummm! Não temos nada! Hummm! Está tão necessário! Temos aqui pedras de espírito! Vamos usar! Ora... Ai aqui! Oh! Não é nada disto! Apanha isso! Apanha isso! Oh! Já removi! Cagando a merda! Ganhei, pá! É isto que eu queria! É aquilo que me dá! É aquilo que me dá! É dando poderes ali em baixo! Isso! É isso! É isso aí que quase já dá para subir um nível! Ok! Ok! Pois! Aqui engana a democracia! Temos aí uma pedra pequenina! Ok! Vamos usar a pedra pequenina! O que temos mais? Atalho 1! Atalho 1! Em princípio está para lá sempre a energia! Pedra de afiar! Ah! Para afiar as láminas também! Os calhaos! Então vamos pôr aqui a pedra de afiar! Aqui no set! Vamos pôr aqui o pote! O molete! O molete! A venção pelas vezes nos velhas regras! É a segunda forma de botar em segurança para o último santuário! Ah! Isso ainda não preciso! Só quando estamos mesmo a rasca dá jeito! Se calhar! Quando estamos ali a morrer e não temos potes! Então botamos para o último ponto de safe! Ok! Ainda tinha um gajo lá em cima! Mas não me apetece! Depois acabo por morrer! E não evolui nada aqui na história do samurai! Ui! Obrigado gajo! Alô! Eu moro! Vamos! Vou�! É os mais problemas! Acabei de acertar, só cheio! Estou! Oh agora! Vou botar um pouco de energia! Oh cara! Ah vocês não deram nada! Ah! Não deram um p*** de um gorno! Se eu tentar matar um... Eu já sabia! Oi cabum! Espera espera. Oi! Estou desmachado Estou desmachado Estou desmachado Desmachado é muito lento para mim Vou ali apanhar Que o gajo é suado, que o Victor não faz mal Ok, vamos aqui apanhar esta merda O que é isto? Eu quero um pote E agora vamos para o barco a ardeira Vamos apanhar um boss Estou tentando ser um trabalho fácil Por dinheiro fácil O que é? O que é? O que é? Mas eu não posso ir ali que eu morro É uma daquelas espadas Tem que esperar a camara e a base Ok, vamos aqui então Opa, mas isto... Estava mesmo ali a apanhar um boss Quase certeza que vai ser um boss Ou só história, só história fixe Ou só história bacana Ok Shhh... Ele está na merda do barco Ele está na merda do barco O que é? 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 Eu posso entrare assim logo um tiro nos cortes do outro Ok, vamos ver! Vamos ver! Estar vei que vai ser difícil a escabrlado este boss Tumbe! Pois, 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 pois! Ui, oi! Ui, oi, oi! Ui, oi, oi, oi! Oh, 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 oh! Ui, oi, oi, oi! Parasas! Ah, não vou me apagar por muito pouco, mas eu to vejo energia! Ui, 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 ui! Eu, oi, oi! Eu, oi, oi! Obrigado! Um exercício para ter um perigo! Dażenie! Dażenie! Tio homem deandy! Perderam! Seu homem deandy! Tio homem deandy! Pus, ele esta em uma espécie. Ah, que merda! Ah, que merda! Ah, oh, oh! Deixa eu ver aqui, não faz com o pé do fogo, né? Ah, que merda! Esse ataque é forte, uma cara! Olá! Acho que é o meu amigo! É mais fixe! Se eu pudesse mexer em mim! É isso, cara! Já estamos a destruir! Ah, que merda! Mas é forte! Não temos o nosso X cheio! Pois dá nesta merda! Ah, que merda! Que merda! Que merda! Finalmente ainda podemos tirar aquela merda das correntes! Ah, que merda! Certo! Ah! Pai, por que merda! Ah! Não, olhe! Ah... E aí E aí E aí E aí E aí Acho que não passamos aqui E aí 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 Puxa e se doeu, se doeu um cadinho, se doeu um cadinho. Sejamos. Coisa boas, coisas boas! do coração, esse altar é, não é nada mais forte, ah meu Deus, então está aqui mais forte que tudo, ah não, mais forte é aqui, ah mas é mais chato, eu não posso mais chato assim, como é pequeno, está mais forte que a minha espada, oh cara, tenho que começar a pensar em me dar uma espadinha, pois é, pois é, isto, vou dar uma espada, acho que eu escolhi as espadas, não é, pois é, oh espera aí então, eu tenho aqui umas, ah e as três é uma, esta, esta, ok, espingada, temos um ar, mas é mais franquinhas, a espingada Ah, essa é uma espada, ah, hum, eu vou dar uma espada, ah, eu vou dar uma espada, ah, boa merda, ah, temos aqui isto, aqui dentro nada, aqui, poder nada, aqui, oh, ah, aqui, dan de terra, poder de ninjitsu, vamos pôr dan de terra, e aqui pode ser o poder de ninjitsu, aqui Por que eu não tenho nada? Louça! Louça! Ok! Por ser? Isto vai concluir a missão? É não é? É isso mesmo? Conclui minha missão? Sim! Então já fizemos a missão do barco, ok? Isto, esta armadura não é nada de bicho. Ali com... com o cacizinho na cabeça. Pessoas, porra! Vim jogar! Vim jogar! Vim jogar! Vim jogar! Vim jogar! Sim, jogar! Vamos ver o jogo. Como? Como? É de uma hora? Eu tenho muito ouro, pai. Não é ouro que são pratos, tem que ser pratos. Mas rindo muitas vezes. Não use por aqui. Eu coloquei. Vai me estirar do que eu tenho ele a fazer. Hum, ameim ser. Ok. O que é que será o gajo? Uma maneira qualquer. Um maluco de descorte. Um beijo. Fizemos até uma missão, é isso? Não é? Temos um mapa. Agora vocês vão cair em Hideyoshi morreu. Deixar-me-ras procurar se eu vou ouvir pela situação. Ok, então eu vou ajudar um deles, é isso? Ishida Mitsunari. Vamo aqui e eu de Yasishishu da Processor e o mestre Lorde Tukugaya. Ok. Agora vamos ter aqui para o Kiyu-shi. Eu tenho que conheceram taldoes com este ambiente. Não é? Ah, eu estou aqui mesmo, mas eu estou aqui mesmo! Vamo aqui para o Kiyu-shi, então. Vamo aqui para o Kiyu-shishu da Processor. Mato Qiyu-shu da Processor demonstration. Ok. Este foi o fim que devemos começar, o próximo é lá no trono que segue. Vamos começar a fazer uma visita ao Lorde. Combine de 200 dos aliados do Lorde. L-I-I-A-S-O. Tem que se ler assim porque senão não é L-I-A-S-O. Não é L-I-I-A-S-O. Como é que é isto? Filha dos Demônios. Lá se foi um mortador estrangeiro que andei a seguir. Esperava que eu não avisava como era a droga, mas agora está morto. Eu não escolho o que se meia. Ok, pois temos algumas coisinhas, mais moedas, é importante. E mais, ai sei que se diz, o Shio, o Shao. Legal, né? Vamos continuar. Adquiriste um fragmento do I-I-Morungi. Se eu pesares uma missão, irás perder toda a Ramahita. Não, não posso perder Ramahita, tem pouca agora, pá. No entanto, o fragmento que parar, acelerarás a missão. Estas são as bases adicionadas ao Dojo. As missões controladas são aplicadas para adicionar o Dojo. A missão caminho de nicho para adicionar o Dojo. Epa, a missão proposta ao Devem-Sóber-Os da Piada. Ah, capiche. Ok. Então esta feia que fizermos? Não. Epa, eu não sei. Morte dos Bandidos. Ah, acho que já devem ser todas novas, não é? Mas aqui há Morte dos Bandidos. Gostariais, mas vezes destes contactais, escasso, não sei o que tem cedo, despeço com o Minho Anel, dos de Provenção e Liberdade. A ativisar as albiões. Filho impreza os álbums para o Matos Anónios, que podem ativisar a estabilidade no serviço de próxima. Este requisito, Zeste, pode-se lida, e os restantes irão certamente para haver a vontade de lutar. Está bem? Então agora temos missões e eu nem vou fazer esta missão, por isso está a ficar claro. Ok pessoal, eu nem vou, vou só aqui salvar, fazer aqui um seguesito. Eu nem vou fazer aqui esta missão de roubar aqui... Eu vou fazer aqui esta missão de roubar os bandidos, já posso alterar o espírito? Não, roubar os bandidos, vamos ficar para o próximo vídeo, por acaso isto está a ficar muito porreiro, conseguimos matar, e aquele monstro foi estampiramente difícil, quase lhe fazia lembrar o Dark Soul, foi terrível, o gancho para matar, tive que andar aí às voltas a matar novamente os mobs que haviam cá fora, ou os monstros, ou os reis que cortam, para poder ter ali a merita suficiente para ir subindo o nível ali, ganhando ainda mais experiência, mas lá com um bocadinho de sorte consegui matar, e agora temos aparentemente 3 missões, vamos ver como é que correm, mas para o próximo episódio. Se ainda estares aqui deseja o meu agradecimento, pense em subscrever o canal e vá no like neste vídeo, mais vídeo e por hoje é tudo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho